Joga o zumbido no ar, vamos lá! No ar, zumbido! Oferecimento, óticas Diniz, pra ver você feliz! Olha que coisa legal, estudante do projeto Cidadão do Mundo em barco para a França. Que coisa linda, né? Joga no ar, vamos lá! Muita emoção na despedida, abraços e gestos de carinhos. Mas esse aqui é só um até logo. A Laís é um dos seis alunos que embarcaram para Montpellier, na França. É o projeto Cidadão do Mundo que proporciona intercâmbio internacional para jovens baranhenses entre 18 e 24 anos. Sim, é sempre bom a gente ter uma língua a mais no currículo, né? Ainda mais passar três meses assim, realmente aprendendo uma língua muito boa. O pai vê no projeto uma boa oportunidade para estudante. É só você ir lá e trazer com bagagem de conhecimento a mais. E para a gente, como os pais, é muito satisfatório. Na semana passada, 17 estudantes viajaram para Buenos Aires e aproximadamente 50 vão para o Canadá. São 100 bolsas disponibilizadas para cursos de idioma no exterior pelo governo do Maranhão. A ida desses jovens para o exterior significa o reconhecimento e a valorização que este governo tem em relação ao jovem, à juventude maranhense. É uma aposta no futuro, né? É o reconhecimento do governador Flavidino da importância de investir na juventude. Serão três meses de intercâmbio. Quando retornarem ao Maranhão, devem apresentar produção escrita sobre a experiência. E na bagagem, uma certeza. É uma oportunidade mesmo única que o governo está oferecendo para a gente. Então, a gente vai para estudar e para trazer um retorno para cá depois. E ter uma nova língua para ajudar talvez no futuro profissional, com mestrado, com uma especialização ou alguma coisa do tipo. Está dando o mundo para você? Para mim, é abrindo portas para o futuro mesmo, para o meu futuro profissional. Principalmente que eu sou estudante de psicologia, então vai ajudar muito conhecer uma outra cultura. Então, vai ser uma experiência muito boa mesmo. Olha, olha o nosso amigo Bacelada, Via Mundo, levando os estudantes para a França. Parabéns, Via Mundo! Olha, olha, eu quero ver aí o nosso Rock Ribs. O show da cantora Daniela Araújo foi um sucesso. Me falou hoje o William Jacinto, né? Lotado o Rock Ribs, a nossa casa, a terra do tio Sam em São Luís do Maranhão, né? Parabéns. Qual o prato que vem hoje aí que a gente vai mostrar deles aí? Qual o prato que a gente vai mostrar o quê? Red Tickering. Ah, isso é Red Tickering com pasta, né não? Rapaz, é um petisco maravilhoso, né não? Tu está doido, cara? Muito legal, né não? Olha, eu quero mostrar a espuma flex aí. Lembrando que a promoção da espuma flex vai durante todo o meio de maio, de 30% a 50%, né meu amigo Araújo? Araújo, Alessandro, vocês moram no coração da difusora, né não? A nossas casas Vidal. Um abraço a meu querido amigo Edilson Vidal. Quantos anos com a gente na televisão, né? Qualquer shopping tem uma casa Vidal na Rua Grande, na Rua de Santana. Parabéns Edilson Vidal pelo carinho que você tem pela difusora, tá bom? Você vai ficar com o quê? Vai, 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 vai. Canta mais. Ah, eu vou dançar com a minha mulher invisível. A minha mulher invisível hoje ela é loura de olhos azuis e verdes. Dança com Calvi. Saudade de Calvi Peixoto, né? Uma voz terna, uma voz suave. Quantos e quantos casais não se enamoraram ouvindo as canções de Calvi? Quantos beijos na boca tiveram neste mundo ouvindo Calvi? Quantos abraços, né não? E quantos amantes surgiram na madrugada ouvindo Calvi Peixoto. 85 anos. Ele se foi, mas vai deixar uma saudade muito grande. Mas é uma obra histórica e morredoura. Vai-se a matéria, mas fica o espírito vagando no ar. E um calendário lindo de músicas imortais. Calvi Peixoto, né? História linda do Calvi. Daqui a pouco, a hora de. Com detalhes pra você ver. Cuidado com o trânsito. Corra não mate, não morra. Até amanhã. Tchau.